Eu percebi ao longo desses anos que é preciso mais, é preciso que a gente consiga garantir os direitos nas próprias relações sociais. Então a gente buscar o direito somente através de processos judiciais não é mais satisfatório nem para as empresas, nem para os trabalhadores. Então nessa perspectiva é que eu percebi que a gente tem um dever civilizacional, inclusive, de tornar os ambientes de trabalho bons tanto para as empresas como para os empregados. E como é que a gente pode fazer isso? E aí não só os empregados, mas todos os trabalhadores que com a flexibilização da legislação nós já temos diversas formas de contratação, mas está todo mundo ali trabalhando, buscando um propósito. Buscando sua realização, buscando o alcance das suas metas objetivos empresariais e pessoais. Então é nesse lugar que a gente encontra as pessoas que estão ali reunidas e inseridas no mundo do trabalho. Então como tornar esse mundo do trabalho realmente, de fato, que agregue valor, que traga resultado para as empresas e também para todas as pessoas. É necessário a gente refletir e implementar essas práticas que possibilitem esses resultados. Então eu parto desse pressuposto nesse ano de 2023, mudando o meu foco de trabalho de uma advocacia contenciosa, de uma advocacia processual, para atuar no que a gente costuma chamar agora de gestão de riscos trabalhistas. Que também se pode abordar na temática do compliance trabalhista, do diligence. Ou seja, como a gente cumprir a legislação de uma forma ética, de uma forma que garanta integridade para as empresas, que valorize essa empresa, inclusive no ambiente empresarial, tanto em relação aos seus competidores, como em relação a empresas maiores que podem contratar os seus serviços. Então como melhorar a imagem e a atuação das nossas empresas nesse ambiente empresarial, que está cada vez mais competitivo, cada vez mais em um nível elevado de exigências, de resultados, de cobrança, de conformidade em diversos temas. Inclusive na própria perspectiva de uma gestão ESG, que não é só aquela gestão, é apenas o que a gente faz para o meio ambiente, mas é meio ambiente, no social, a governança empresarial precisa estar na pauta dos nossos gestores, das nossas lideranças, dos nossos empresários, que é o mínimo, cumprir a legislação é o mínimo para que a gente de fato consiga implementar uma gestão de continuidade. As pessoas passam, mas as empresas devem perdurar, devem continuar, porque elas geram um resultado e um impacto econômico, social, para os trabalhadores, para os clientes, ou seja, para toda a sociedade. Então como a gente consegue viabilizar essa continuidade, essa perenidade das nossas empresas, transformando essa gestão para uma gestão técnica, profissional, uma gestão comprometida com a integridade, com a transparência, com a ética, com o cumprimento das normas e também com as pessoas, junto com o meio ambiente. E é nesse contexto que a gente vem buscar agora trazer o GPTW para Sergipe. E...